É muito importante essa oportunidade de a gente estar produzindo e divulgando aquilo que a gente luta pelo interesse público, né? Então eu quero dar boa tarde a todos. Nós estamos ao vivo aqui na internet, quero agradecer, o Folena já vai estar entrando, mas enquanto ele não entra eu quero agradecer primeiramente a professora Karina Gouveia, também ao Miro Teixeira, vou apresentar eles, o Folena pediu 30 segundos, daí eu já vou fazer a abertura oficial, enquanto isso acho que a gente pode aproveitar para divulgar o link da live que já mandei para vocês no WhatsApp. Mas a gente não está ao vivo ainda não. Estamos ao vivo sim, estamos ao vivo sim, já estamos ao vivo porque se não fizéssemos assim não teríamos como entrar. Bom, enquanto o Folena não vem, eu vou fazer rapidamente dois minutos de histórico aqui. O jornal Estado de Direito tem 16 anos de atuação e ele busca defender o Estado Democrático de Direito, o protagonismo pela cidadania, uma cidadania ativa, a defesa da ordem pública, dos direitos humanos e sociais. E no contexto jurídico-político é uma preocupação que a gente traga informações com pessoas que viveram em diferentes perspectivas, contextos sociais e que têm a contribuir. Então, hoje eu tenho muita satisfação, o Miro Teixeira, meu colega, membro do IAB efetivo, ele é importante para quem não conhece a trajetória dele, ele é um dos constituintes, participou da Assembleia Constituinte de 88, me corrija se eu estiver errada, como deputado em mais de 10 mandatos? 11. Quantos? 11. 11 mandatos, viu? Eu sabia que eu estava desatalizada e uma pessoa extremamente ativa dentro do Instituto dos Advogados Brasileiros. Eu acho que isso é muito importante e nós sabemos que o IAB tem um papel quase de bicentenário e que o ano que vem vai para 180 anos de atuação. A professora Karina Gouveia, eu estou com a minha colinha aqui, da qualificação dela, ela é uma futura escritora, vai fazer um verbete no dicionário dos antes, a cultura brasileira negativa que vai para a segunda edição, está entrando aqui o nosso terceiro convidado, que é o Jorge Rubem Folena, que tenho muita honra de apresentá-lo como colega representante estadual, agora na gestão da Rita, por dois mandatos, trazendo uma ampliação do desenvolvimento do trabalho do Instituto dos Advogados Brasileiros, doutor em Ciência Política, advogado, e eu só quero falar aqui o currículo da Karina, que ela é pós-doutora em Direito Constitucional, ela escreveu um artigo que eu era para ter publicado hoje, e não publiquei, mas vai ser publicado depois dessa live, dos elementos constitutivos estruturais, condicionais e humanos do indulto, vedação ao seu uso como instrumento de manipulação e exercício do poder político autoritário e arbitrário. A Karina, só para colocar aqui, apresentar para todos aí que estão nos assistindo, deixa eu ver aqui onde é que está a qualificação, Karina. Agora tu vai me desculpar, a qualificação não está aparecendo no meu celular. Vou pedir para tu, como vamos conversar com a Karina, temos então cinco a sete minutos para cada convidado, Karina, faz a gentileza para mim de sucintamente colocar mais algum aspecto da tua qualificação, do teu interesse por esse tema, para que as pessoas que estejam nos assistindo saberem o lugar de fala de cada um, que eu acho que é o que mais é importante aqui, é trazer a experiência de cada um. Mais uma vez, muito obrigada e sejam todos bem-vindos. Com a palavra, Karina. Boa tarde a todos e a Carmela. Eu queria dizer que é um imenso prazer estar com vocês, com o deputado Miro Teixeira, com o professor Jorge Polena, com a professora Carmela, debatendo um tema tão interessante, tão importante para a concepção daquilo que nós entendemos como Estado Democrático e do Direito. Bom, eu sou pesquisadora acadêmica, fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado em Direito Constitucional, e as minhas linhas de investigação, elas estão centradas no constitucionalismo comparado, no Direito Constitucional, Direitos Humanos, e eu tenho um parceiro de pesquisa, que é doutor em Ciência Política, que é o professor Pedro Emílio Vilas Boas Castelo Branco, do IESP, o ERG, porque nós entendemos que Direito e Política não se dissociam. Nós entendemos que o Direito Constitucional é uma matéria interdisciplinar, vocacionada materialização de outras ciências, como filosofia, política, ciência política e direito constitucional. Portanto, esse é o caminho que nós seguimos. Recentemente, nós publicamos dois livros, um livro chamado Populismo, Constitucionalismo Populista, Jurisdição Populista e Crise da Democracia, e um outro livrinho chamado Populismo, onde nós estamos investigando esse recente fenômeno e gostaríamos de saber, de forma científica, metodológica e estruturante, se o presidente Jair Messias Bolsonaro poderia ser considerado populista de acordo com a teoria. Nós entendemos que sim, que Bolsonaro é populista, que Bolsonaro possui indicadores primários e secundários e propriedades variáveis de populismos, aqui falando principalmente do uso do moralismo político e religioso, do uso e impulsionamento desempreado de fake news e desinformações, da polarização da política e da militarização da política. Então, a nossa discussão para hoje é a respeito, excetivamente, da natureza constitucional, do indulto e da graça nas democracias. Essa foi uma construção de sentidos, aliás, Carmelo, eu gostaria de atualizar o IV do material de publicação no jornal, porque ela foi traçada, delineada e desenhada por meu parceiro de pesquisa, o Pedro Castelo Branco. Bom, o primeiro ponto que eu coloco aqui é dissociar este campo de qualquer ideologia político-partidária. Não estou aqui a falar de graça, natureza constitucional da graça e do indulto, com o intuito de polarizar ou escolher determinada frente partidária. Aqui nós estamos a conversar sobre a natureza constitucional do indulto e da graça. Bom, esse é o primeiro ponto da discussão. Qual a natureza constitucional do indulto e da graça nas democracias? Outro ponto. Qual o alcance da graça e do indulto? Quais são os efeitos jurídicos? Quais as restrições do indulto e da graça? Há restrição quanto à limitação da extinção da penalidade, por exemplo, com relação a crimes hediondos, de lesa humanidade e de incitação à insurreição por ameaça ao Estado de Direito? Há limitações aos critérios materiais da Constituição? Bom, já sabemos que soberano é quem decide no Estado de exceção. Porém, o indulto ou a graça, eles estão engessados pelo poder constituinte originário? Ele pode ser utilizado contra os valores democráticos? E, por fim, uma pergunta que merece ser respondida e refletida no campo das discussões a respeito do alcance e efeitos jurídicos e natureza da graça e do indulto, é se o direito costumeiro é fonte e signo à sua concessão. Ou seja, nós respeitamos as nossas tradições e quais são as nossas tradições. Eu penso que, há meses de complexidades ainda não resolvidos, a questão se coloca como elemento de baliza, primeiro, a entender qual é a sua natureza. Nós entendemos que ela possui, no sistema democrático, uma força de equilíbrio da justiça. Ela é efetivamente um instrumento político, ressaltando que a graça vem da teoria e foi empregada no sistema monárquico absoluto. ou seja, ela dava o poder divino ao rei. É por isso que a palavra graça se refere ao divino. O indulto, em nossa tradição, ele é concedido a condenados e condenadas em situação de vulnerabilidade, de discrepâncias. Hoje nós vivemos o estado de coisas inconstitucional no sistema periferenciário. E o que acontece é que, dentro desse sistema de vulnerabilidades, o indulto coletivo, dado a pessoa já condenada e já cumprindo as suas penas, principalmente em situações de vulnerabilidade, ela tem uma natureza humana. Nós não podemos formar o indulto ou a graça com a natureza divina. Nós não podemos permitir o seu mau uso. Por quê? Porque se permitirmos o seu mau uso, essa será uma ferramenta de autoridade, uma ferramenta utilizada por autocratas. O sistema democrático, o indulto e a graça não é fechado. Ele existe para equilibrar a justiça, para fazer a moderação, e é uma ferramenta de correção. E aqui está a grande confusão. O processo, dentro desse processo de secularização. Porque existe resíduo teológico que é a prerrogativa absoluta do soberano. Bom, outro ponto que se coloca como importante é a sua constitucionalidade como instrumento de exceção que é o ato personalismo do presidente da República e pode provocar paradoxos. Isso se refere principalmente ao princípio mandamental da Constituição, os princípios mandamentais da Constituição, e que vai possibilitar esse controle de constitucionalidade com relação ao indulto. Nós temos muitas lacunas, indulto ou graça. Nós temos muitas lacunas abertas, mas eu penso que a grande preocupação é por o abuso de poder político ao uso de uma ferramenta constitucional que confere poder político e a sua capacidade de anexar a condições de clemência. Nós estamos a falar do poder divino, dado ao soberano, de forma incondicional, irrespita e ilimitada nas democracias. É isso que nós precisamos refletir. Nós estamos o indulto e a graça. Ele é irrestrito, incondicional e ilimitado na democracia, como foi o sistema monárquico dos Estados Socialistas. Professora, obrigada por essa introdução. Então, eu passo a palavra agora. O Folena ou o Miro quer continuar? Qual dos dois prefere? Miro? Eu topo. Então tá. Obrigada, Miro. Compreendente, professora Karina, porque ela está tratando com a seriedade devida a esse tema. O que nós estamos vivendo não é algo absolutamente digno de uma atenção acadêmica, profunda. Não. Porque o próprio presidente da República, em Salvador, na Bahia, na Praia, eu estava absolutamente indignado como a professora revelou aqui enquanto não entrava no ar. E você também, Carmelo, revelou que estava indignado no fim de semana, indignado com o que estava se passando em relação a esse decreto. Eu até comecei a usar o índice para poder, para não explodir. Sim. Comecei a colocar ali o que eu pensava em tudo isso. E, de repente, eu parei e disse, eu estou fazendo esse tipo de jogo. Porque o que está se passando não é sério. Apenas isso. O que está se passando não é sério. O presidente da República tomando um banho de marco na Bahia ou depois do banho de marco depois de ter editado o decreto, ele disse, de viva voz, que não editou o decreto por causa do deputado. Que ele editou para garantir a liberdade de expressão. Então, nós não estamos discutindo um decreto de graça. Porque, para garantir a liberdade de expressão, e aqui me fala, a pessoa que foi à Tribuna do Supremo para derrubar e derrubou a lei de impresso, que é em constitucionalidade da lei de impresso. E existem diversos mecanismos para você garantir a liberdade de expressão, ainda mais no parlamentar. Quando o presidente disse isso, ele saiu do conceito de graça ou em duplo. Disse bem à professora, isso vai lá na Constituição de 1824, vai lá no Império, desaparece, esse conceito desaparece com a proclamação da República na Constituição de 1891, desaparece o conceito de graça que existia na Constituição de 1824, e volta com a emenda constitucional, o número 1, volta com a ditadura. É muito estranho, porque depois se manteve. E nós, veja você, mantivemos isso na Constituição de 1988, mas a República Brasileira eliminou, na Constituição de 1891, aquilo que vinha do Império, esse poder imperial, esse poder majestático de conceder a graça. Agora, digamos, digamos que existisse, existe nos Estados Unidos esse poder de decretar a graça. Existem já algumas restrições, mas, de um modo geral, existe esse poder. Porque ninguém imagina, ninguém imagina que isso será feito de maneira irresponsável. Porém, aqui no Brasil, nós temos algo. Vamos voltar um pouco e vamos fazer de conta que o presidente da República não tenha feito esse discurso na Bahia, dizendo que não foi por causa do deputado, não foi por causa da... Foi para garantir o direito de expressão. Mas, para garantir o direito de expressão, não se edita um decreto concedendo a graça a alguém. Não é isso. Não é... Há instrumentos para se garantir a liberdade de expressão. Nós temos... Nós temos que... perceber o que está se passando. O Brasil está vivendo uma situação de muitas pessoas famintas, de muitas pessoas desempregadas, que todo dia é gerado um fato para... Todo dia é uma forma de falar, não é? Mas, quase sempre é gerado um fato para desvinhar a atenção dos brasileiros para essa tragédia que está sendo me linda. Primeiro, uma pandemia que foi chamada de grepinha e que matou aí tantos brasileiros. Agora, o desemprego, a fome. Quando você vai ao supermercado, você não encontra as pessoas que estão ali na porta pedindo alguma coisa ou pedindo para você comprar alguma coisa. Às vezes, está pedindo para comprar um pão. Então, ficamos nós voltados para esse tipo de questão que não diz respeito à nação brasileira. A nação brasileira não ganha nada com o exercício desse mandato parlamentar e não ganha nada com a decretação desse ato do presidente da República decretando a graça para beneficiar o parlamentar pelas suas atitudes. Para anular uma condenação. A rigor, a rigor houve uma atitude que se pode chamar de distração. Eu usava a expressão dispersão. Mas um amigo meu que gosta muito de lidar com a percepção das palavras ele disse me use a expressão distração. Isso é ato para distrair. Distrair dessa situação lamentável que o Brasil está vivendo. nós estamos vivendo uma situação absolutamente atípica. Nós acabamos agora o carnaval sem ter quarta-feira de cinzas. O Brasil está vivendo coisas que nunca se viu pura e simplesmente. Então, eu penso, claro, tem esperança que o Supremo Tribunal Federal, ontem lavei a alma vendo o ministro Carlos Ailes Brito no Fantástico dizendo tudo aquilo que eu queria estar dizendo. Algumas coisas eu já tinha escrito, algumas poucas coisas, mas ele muito brilhantemente, claro, mostrou a inconstitucionalidade desse decreto com a autoridade que ele tem. que nos permite entender que há outras pessoas preocupadas com a discussão democrática. Embora não tenha havido a intenção de graça ou indulto do presidente da República, como ele disse na Bahia, é bom buscar aí no YouTube a entrevista dele na Bahia dizendo que não foi por causa do deputado ou para garantir a primeira expressão. Então, aí o decreto está mais uma vez errado. Mas eu espero, para finalizar essa fase, é que o Supremo Tribunal Federal não nos decepcione, não se intimide, porque tem sido uma sequência de atos de intimidação ou de ministros ou do fornejado. O Supremo Tribunal Federal. As instituições brasileiras, legislativas e executivas, estão em processo de deterioração. Se o Supremo Tribunal Federal se intimidar, nós poderemos dizer que o nosso país perdeu a organização republicana os três poderes. E aí cada um pode fazer o que quiser, porque o presidente da República pode indultar quem quiser, de qualquer maneira. O artigo 37, o princípio da moralidade, o princípio da impessoalidade, tudo isso desaparece, então? Do trânsito e julgado. É, o trânsito e julgado. Eu tenho a impressão, eu tenho a impressão que nós temos que trazer a discussão para um lado razoável, que é o que pretendeu o presidente da República. Ele pretendeu, e daqui a pouco vai fazer outra coisa, ele pretendeu desvinhar a discussão dessa tragédia da inflação, do aumento de preço, do preço da gasolina, do preço do pão, do preço do tomate, da cenoura, do preço da carne, da falta de emprego, do número de pessoas sem teto, aí nas ruas, tudo acontecendo. Enquanto nós ficamos indignados com isso, mas também indignados com algo que, olha, não existe. O decreto do presidente da República não é apenas inconstitucional, seja lá o que for que declare o Supremo Tribunal Federal. O decreto do presidente da República é inexistente, porque ele diz é só olhar a gravação, é só olhar que ele diz que não vem para garantir a liberdade, para garantir o deputado, ele nem se referiu ao nome do deputado, ele diz só para garantir a liberdade de expressão, para garantir a liberdade de expressão, fiz eu a missão de suprimento do presidente fundamental no Supremo Tribunal Federal, a DPF 130, e derrubei a lei de prensa. Você tem instrumentos para isso? Existem as condições previstas na Constituição para calúnia, injúria, difamação, isso é depois, não é? Sim. Então, produzindo a manifestação da expressão, se houver a calúnia, bom, eu defendo que haja o processo. Injúria, acho que a gente público não devia ter o direito de estar no polo ativo, mas, e difamação não é cansado. mas, é outra discussão, eu queria só, e pelo amor de Deus, valorizando essa fala da Karina, que foi formidável, vou esperar esse artigo ansiosamente, se puder, a Carmela, te dar meu endereço para você mandar electronicamente, vamos publicar no Estado de Direito. É, mas veja só, mas veja só, não vamos cair nessa conversa e deixar esquecer da fome que o povo brasileiro está passando, do número de desempregados, do aumento do custo de vida, é isso aí que está sendo ocultado por atitudes que aparentemente são terlocadas, mas apenas aparentemente, como ensinou Folena e disse Shakespeare, há método nessa loucura, obrigado. Obrigada, viu, Miro, um prazer te escutar, Karina, então a gente teve uma apresentação pela Karina do Histórico, as intenções, estou aqui com a Eva agora, uma participação especial, as intenções, o que seria a motivação pelo Miro, e essa cortina de fumaça, e qual seria o papel da OAB além de analisar o aspecto de prerrogativa, o que está por trás, muito além da prerrogativa do mérito ou se houve um aumento da pena do que teria, extravasando um pouco a pena ou a forma que foi conduzido pelo STF, mas muito além disso, a gente sabe que tem a atuação do PGR, do CNMP, de vários órgãos que são fiscalizadores e que deveriam estar atentos àquela lei de segurança nacional, à defesa contra os crimes de lesa pátria, e que agora eu passo a palavra para a análise então do nosso amigo, colega, Jorge Rubem Folena, muito obrigada por estar aqui e te dou uns minutos para a gente poder depois fazer uma segunda rodada e agradecendo a presença da Roberta, da Bethânia, do Rafael, que estão escutando atentos aqui no chat, acompanhando a nossa live. Carmel, boa tarde, uma satisfação para o filho aqui, quero cumprimentar a doutora Carlinha, meu amigo Miro Teixeira e todos que estão nos assistindo agora e que irão nos assistir no futuro próximo. Carmel, quero te cumprimentar porque você teve uma ousadia, uma ousadia de trazer ao debate esse tema tão importante do Brasil. Como o Miro colocou, a doutora Carlinha lidou muito bem em uma discussão mais, em uma dúvida da inconstitucionalidade desse decreto do presidente da República. Então, com o aspecto jurídico, sinceramente, eu não tenho nenhuma dúvida da inconstitucionalidade da decreto. Até porque o que o Bolsonaro mais fez, além de nada que executar com o meu favor durante esses quase 4 anos de modelo, o que ele mais fez foi provocar provocar tensão tensão com os poderes constituídos de uma forma geral e, acima de tudo, com o presidente da República que mais teve atos julgados inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Foi o presidente da República que mais teve veículos derrubados na história da República. Na história da República. Nunca aconteceu isso. Mas por que tudo isso acontece? antes de passar da imagem que a doutora Carina já fez, eu quero lembrar o seguinte, lembrar a todos que Bolsonaro, ao assumir a presidência da República no dia 1º de janeiro de 2019, no seu discurso de posse, disse que o politicamente correto teria chegado ao fim naquele momento. Foi ele que falou isso para o seu discurso de posse. Basta qualquer um de vocês aí pegarem que vocês vão ver. Ou seja, o papel de Bolsonaro não é governar conforme a Constituição. Dentro do espírito da Constituição de 88, na qual Miro Teixeira foi um dos principais constituintes. No qual o nosso amigo, querido, Bernardo Cabral, que nós pedimos uma saudação recente no Instituto de Advogados Brasileiros com o relator geral que o doutor Ulisses Guimarães presidiu num momento tão complicado de transição. O papel de Bolsonaro é exatamente o quê? É buscar o velho, buscar o passado ditatorial. Esse é o papel que Bolsonaro tem apresentado à defesa. E nisso ele faz as suas provocações atuando sempre contra o espírito da Constituição. Nós pegamos o artigo primeiro da Constituição que trata os princípios fundamentais, nós já por ali já vemos que esse decreto todos os atos de uma maneira geral praticados por Bolsonaro são impulsionais. E coube ao Supremo Tribunal Federal desde o primeiro dia de mandato de Bolsonaro garantir, tentar garantir aquilo que restou de eficácia da Constituição de 88 depois do golpe de 2016 com o devido impedimento da presidenta Dilma. A presidenta Dilma não praticou nenhum delito seja de ordem política seja de ordem material, jurídica. E ela foi afastada dentro de um processo político que é considerado por mim um processo contra a Constituição e a Constituição se esvaziou ali. essa eficácia constitucional se esvaziou. Essa eficácia esvaziada é que proporciona exatamente o impedimento do principal candidato à presidência da República em 2018, de que a preso 580 dias se afastaram do processo eleitoral no qual durante aquele processo as pesquisas de opinião apontavam como o possível presidente da República foi isso que gerou toda essa tragédia que nós permitimos todos nós como sociedade organizada é a tragédia do povo brasileiro eu sempre falo tem o costume de falar isso é que proporcionou a eleição desse senhor esse senhor que trabalha volto a repetir sistematicamente contra a Constituição para provocar todos nós e resgatar tudo aquilo que a Constituição de 88 tentou deixar para trás o que? a ditadura a tortura os assassinatos as maldades praticadas durante a ditadura e que ele a todo tempo procura resgatar defendendo torturadores como deputado e até hoje como presidente da República isso é inconcebível inconcebível que uma pessoa com um currículo dessa natureza afastasse do serviço público federal do serviço militar sob acusação entre seus pares de terrorista de terrorista como seus pares é que disseram isso como os pares dele que o afastaram sobre a ameaça de jogar bombas em quartéis de ser um incendiário é este homem que nós colocamos na chefia do poder executivo na chefia do Estado do Brasil ou seja esse homem é a encarnação de tudo que nega a Constituição de 88 essa Constituição de 88 está aqui não vem para isso não vem para isso vem para segurar exatamente a democracia mas o papel dele é provocar todo o tempo e assim ele fez e fará o primeiro ato dele de campanha foi apontar uma arma em direção do cidadão a Constituição não autoriza isso isso é uma ameaça é uma ameaça à democracia apontar a arma em direção do cidadão isso não está dentro do espírito da Constituição de 88 já não devia nem participar do processo e vejamos o seu mandato é marcado todo o tempo por provocações primeiro ao parlamento e depois ao judiciário todo o tempo ao parlamento quando ele percebeu que poderia ser infinitimado ele fez um grande negócio que foi abrir mão ele abriu mão porque ele não governa mesmo nunca governou abriu mão do seu poder de governar de administrar o orçamento público e entregar na mão do central que é isso que nós estamos vendo aí totalmente inconstitucional ele é declarado pelo Supremo Tribunal Federal e algo imoral como tudo que nesse governo de Bolsonaro se apresenta ele abriu mão e com isso ele garantiu se manter no poder sem ser infinitimado foi a forma que ele ajustou com o parlamento a partir desse momento o parlamento não é mais problema porque é uma coalizão dele com o parlamento para administrar o poder e eu digo o parlamento eu peço desculpa aqui aos parlamentares que são corretos que são democratas que são progressistas que tem defesa das causas populares não são esses são exatamente aqueles de sempre aqueles que sempre atuaram contra os interesses do povo brasileiro contra os interesses do Estado brasileiro ao ponto de permitir até a entrega da soberania nacional um exemplo é a base de Alcântara muito bem isso é uma faceta de Bolsonaro a outra que nós estamos vendo a todo tempo de agressão ao Supremo Tribunal Federal ele manifesta isso a pandemia deixou isso claro ele enfrentou o Supremo Tribunal Federal os seus apoiadores e ele inclusive estendeu a praça dos seus poderes na qual eles direcionaram fogos de artifício para o Supremo Tribunal Federal parece que nós como sociedade esquecemos disso foi no passado foi no passado em setembro estava programado segundo ele um golpe militar ele não conseguiu ter base para isso não há base popular ele não tem base popular para um golpe mas ele vive exatamente das suas milícias do seu armamento das suas milícias e aí eu quero resgatar para chegar no fim desse corte isso que daí a gente faz uma segunda rodada lembrar a todos o seguinte lembrar a todos exatamente no dia 22 de abril de 2020 teve aquela reunião com o Palácio do Planalto que veio a cúmplica com decisão do ministro Celso de Mello naquela decisão Bolsonaro e diversos dos seus ministros violaram a Constituição inclusive disseram que iriam prender de forma arbitrária governadores e prefeitos e ninguém se opôs inclusive ministros militares ninguém se opôs o que já era um crime ameaçaram o Supremo chamaram os ministros do Supremo Tribunal de Capacuntos todos viram isso isso está público isso é fato público pelos historiadores é conhecido talvez como documento jurídico documento histórico mais relevante da República mais relevante da República ou seja tudo que Bolsonaro faz é para provocar essa liberdade de expressão que ele diz é uma liberdade de expressão na qual um deputado ameaçou ministro do Supremo Tribunal Federal ameaçou o sistema judiciário jogou militares contra o Tribunal e disse mais que era para vir o AI-5 era aquela escola do filho dele com um cabo e com um soldado fechando o Supremo Tribunal Federal o que eles não vão fechar eles não vão fechar eles não têm capacidade nem têm mobilização popular para isso agora caberá a nós como sociedade organizada nós juízes nós cidadãos o povo de uma maneira geral impedirmos que isso aconteça e darmos um basta porque esse tipo de manifestação é o ovo da serpente do fascismo estou chocando e o fascismo se coloca presente no Brasil eu não quero viver aqui no Brasil o que eu tenho visto como agora na Ucrânia com batalhões militares defendendo salvações nazistas e posicionamentos nazistas isso não é o Brasil sem concebir a nossa Constituição não tolera isso então Carmel Miros Camila e quem está nos assistindo isso não tem base não tem base o Supremo Tribunal General até então nesse governo de Bolsonaro tem que ser colocado firme na defesa da Constituição inclusive resgatando direitos políticos de quem de fato sequer para ter sido preso então a oportunidade agora quem tem que ser preso são essas pessoas que estão se colocando contra a Constituição contra a democracia esse é o marcar ou nós definimos como o Supremo Tribunal fez esse julgamento ou então os fascistas que não paramuco muito obrigado Obrigada professor Jorge Polena eu acredito aqui que para o pessoal que está escrevendo agradecendo a participação do Leonardo Viseu do Rafael Sampaio discordando um pouco dele sobre a análise que foi colocada utilizou o termo de parabenizou a Carina mas disse que a visão é passional dos outros colegas eu discordo porque nós estamos aqui discutindo a repercussão política e jurídica da concessão do perdão da pena concedida pelo presidente Jair Bolsonaro nós estamos fazendo uma análise da decisão do presidente Jair Bolsonaro e estamos aqui a partir de elementos de evidências concretas não passionais todos esses fatos que foram narrados pelo professor Jorge Polena pelo professor Miro nosso constituinte e historicamente também pela professora Carina são situações que aconteceram e que estão aí dentro de uma busca do Google para que a gente possa ver então com respeito aos colegas divergindo essa questão de crimes que vem sendo denunciados e ataques ao Supremo Tribunal Federal sobre atuação ou abuso de atuação do Supremo Tribunal Federal como eu já escutei colegas falarem que imunidade parlamentar não se discute agora vamos conversar numa perspectiva de que parlamento congresso nacional só existe se há se há um debate plural então se não quer se o parlamentar ele vai contrário ao Estado Democrático de Direito como que como que nós vamos como que nós vamos oi filha como que nós vamos enxergar isso como é que nós vamos manter um ambiente democrático e que garanta condições de exercício cívico de garantias de cada de pensamentos plurais mas que respeitem a ordem constitucional que lá o Miro em 1988 estava lá trabalhando muito tempo já atrás para que a gente tivesse esse ordenamento constitucional hoje então eu passo a palavra de novo para a Karina se vocês puderem falar eles pediram para comentar sobre o que que vocês acharam da decisão do STF em questão de dosimetria da pena e a questão se é uma questão passional né entregando para vocês esse questionamento e agradecendo já as sugestões que foram passadas aqui eu estou tentando acompanhar aqui eu não sei muito bem aqui do lado do chat mas foi o que eu consegui ver de questionamento então eu passo para a professora Karina e na sequência fazemos o mesmo procedimento só que agora eu preciso que vocês me ajudem a fazer uma resposta mais curva para que a gente possa fazer rapidamente uma consideração conclusiva mais uma vez obrigado eu confesso a vocês que é muito orgulho essa tarefa se puder fechar só o microfone Falena é muito orgulho essa tarefa de tentar fazer aqui um extrato sintético a respeito de tudo isso mas eu gostaria Carmela por favor só para dar uma subsidiariedade e densidade ao debate fazer algumas premissas a primeira é a motivação inicial a prisão do parlamentar ela foi decretada pelo Supremo Tribunal Federal que entendeu por unanimidade haver a necessidade da adoção de medidas energéticas para impedir a perpetuação da atuação criminosa alguns signos eu posso extrair como reincidência na prática de acabar as salvaguardas institucionais intuito de modificar o regime vigente no Estado de Direito mobilização e incitação da população a subversão da ordem política animosidades entre as forças armadas e instituições manifestação das redes sociais visando o recumprimento do Estado de Direito extinção de cláusulas pétreas constitucionais inclusive da separação dos poderes a liberdade de expressão e o pluralismo de ideias são valores estruturantes do sistema democrático portanto são inconstitucionais como lutas e manifestação que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento pegou a violência o arbítrio e o desrespeito à separação dos poderes aos direitos fundamentais pleiteando a tirania o arbítrio e a violência principalmente a quebra dos valores republicanos bom nós tivemos o deputado ele teve a chancela dessa prisão pela Câmara dos Deputados que entendeu que todos esses argumentos eram necessários à sua prisão aqui nós estamos a falar do sistema de pregos e contrapesos se manifestando em favor e em nome da democracia logo em seguida nós tivemos então a pena que representou oito anos e nove meses de reclusão principalmente por crimes de ameaça ao Estado democrático de direito ou vinculação no curso do processo o que a gente pode entender que inúmeros efeitos backlashes quase que instantâneos com relação à graça concedida com motivações do decreto nós tivemos aqui nós já temos pelo menos quatro ADPFs uma ação popular protocolizada pelo menos sete projetos de lei iniciados na Câmara dos Deputados contra a graça concedida bom o que vale a pena a gente conversar um pouco é veja o elemento caracterizador de tudo isso nós podemos transformar o autor da licitação a insurreição em vítima e legitimar o ataque à insurreição através de um decreto presidencial esse também é um ponto que merece consideração justamente porque o presidente Jair Bolsonaro publicou esse decreto concedendo o benefício da graça e divisou de algumas considerações dentre elas o que era uma medida que não era uma intenção do Estado Democrático de Direito aqui eu particularmente vou recitar primeiro porque Daniel Silveira foi preso por ameaças ao Estado de Direito sua prisão foi mantida pela Câmara dos Deputados e condenado por crime de ameaça ao Estado de Direito tanto assim nós já temos a primeira consideração já deparada absolutamente inconstitucional a segunda questão é a liberdade de expressão como pilar essencial que foi utilizado e aqui nosso professor Amiro Teixeira falou com muita força que garantir a liberdade de expressão via decreto já é inconstitucional via graça via decreto de graça já é inconstitucional que não é um instrumento adequado que se prende a essa finalidade outro ponto é que essa medida constitucional discricionária excepcional ela é destinada à manutenção dos mecanismos tradicionais de freios enquanto travessos na privatização de poderes considerar outro ponto é que Bolsonaro arguiu que isso vem das hipóteses políticas legais e moralmente cabíveis moralmente cabíveis não são destinados ao mandatário ao poder constituído uma escolha política ela é sustentada não só pela definição de funções mas de outros princípios relevantes à moralidade política que envolvem a constituição nenhum mandatário tem poder de falar em nome do poder constituído isso já é uma arbitrariedade isso já é uma vocação a uma a uma ação política autoritária essa ferramenta é de uso do poder constituinte em nome em nome de nós o povo e em nome de não eu o povo bom eu acho que para minhas considerações finais nós temos um minutinho para dar para eles porque o chat termina em uma hora os outros colegas pediram ali no chat para comentar outras decisões mas esse debate se propôs a fazer um debate curto explicativo a partir de diferentes perspectivas falta cinco minutos é Leonardo vou pedir para passar a palavra bem rapidamente dar uma 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 conclusão Karina para poder dar palavra para os outros bom concluindo eu acho aqui para fechar esse raciocínio no campo da inconstitucionalidade do decreto a teoria da separação dos poderes é considerada um direito humano pela ONU se permitir ordens constitucionais manifestamente inconstitucionais ou antidemocráticas então ela perde completamente seu sentido de existir a teoria da separação dos poderes ela se manifesta se materializa se decanta para dar vida aos princípios democráticos Karina vamos ter que dar a palavra porque vai cair a live como eu não fiz ela num outro sistema vou dar a palavra para o Miro te agradecer mas nós vamos fazer um debate mais profundo e esses questionamentos dos colegas vão ser pertinentes num debate mais profundo e outro temático Miro com a palavra obrigada Karina não sei quem é que falou aí que nós estamos sendo muito passionados mas eu tenho que respeitosamente segurar o sorriso porque aliás eu tinha que acabei sorrindo porque o presidente da república é alguém é quem mais aciona jornalista que se manifesta contra ele eu advoguei para o Anueira eu advoguei para o Ricardo Doblar afirmamos os inquéritos enfim era um caso de atipicidade a figura não era um tipo desse que não havia elementos objetivos não havia dólar mas é muito curioso porque o próprio noticiário deixou de fazer esse levantamento vejam lá quantos inquéritos ele mandou o Ministério da Justiça processar junto à Polícia Federal é contra quem se manifesta contra ele então por favor nós temos outras preocupações nós temos que discutir a situação do Brasil a sucessão do Brasil nós estamos perto da sucessão presidencial imaginar que apoio daremos a que programa para acabar com a fome e o desemprego reduzir reduzir a fome e o desemprego essa miséria na rua que nós estamos vendo e voltarmos a ter instituições que mereçam a confiança do povo eu estou esperando só essa decisão do Supremo porque eu espero que ele não amarele Obrigada Miro agora vou passar para o Toleno e já me despedindo aqui agradecendo todas as participações Toleno com a palavra Olha Carlinhos eu quero agradecer a Miro ter participado nesse debate com Carlinhos com Miro com você que estamos assistindo isso é liberdade de expressão inclusive de respeitar a opinião as pessoas estão dirigindo a gente não é liberdade de expressão você praticar delitos violações a lei como a doutora Carlinhos colocou com muita clareza com muita facilidade nessa segunda intervenção dela mas o ponto que eu quero despedir é para dizer o seguinte reivindicar que Bolsonaro atua a todo momento ele não atua como presidente da República ele atua como eu falei é como uma pessoa que se acha assim a senhora da ditadura cala a boca já morreu não existe mais mas o espírito de Bolsonaro e de muitos que o apoiem é exatamente o saudosismo da ditadura nós não queremos uma ditadura para o Brasil o país não existe mais uma ditadura como o Miro bem colocou a pobreza graça do país o que nós queremos é exatamente que os objetivos parlamentares da República previsto no artigo sexto entre eles o fim da pobreza da marginalização do ódio deixam de existir no país mas infelizmente o presidente da República não é nenhum conteúdo ideológico é exatamente isso que ele tem feito um minuto isso é exatamente isso que ele tem feito então para concluir eu quero só lembrar uma coisa como muitos acham que as instituições estão funcionando regularmente eu não vejo assim as instituições não estão funcionando regularmente porque que quando você toma uma medida com esse decreto é exatamente um desacordo com o funcionamento das instituições é provocar as instituições e desacreditá-las então não é isso que se pretende dentro de um equilíbrio de poder